Oi, pessoal! Tudo bom pra... Tudo bom pra... Tudo bom com vocês? Ai, é a primeira vez que eu erro, começo! Gente, hoje o vídeo é pra você, dona de casa curiosa que gosta de espicular a vida do Zoto, gosta de saber da notícia. Vem aqui pra responder pergunta, fubá. Seja quem for, fubá. Torce pra ser a sua. Mas antes da responder então, fubá, se inscreve nesse canal. Não basta só se você espicula, querer saber da minha vida. Você tem que estar escrita. Não seja coração peludo. Quero saber de gente, sabendo das minhas particularidades aqui, sendo candestino. Não faço a feiura dessa, por amor de Deus. Aqui não é lugar disso, fubá. Jamais será. Quero todo mundo inscrito. Quem já tá inscrito, aperte joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente, pro YouTube oferecer pra mais gente. E aperte o sininho também pro YouTube avisar se eu tenho vídeo novo, fubá. Quer saber da minha vida? Vamos que vamos, então. Vontade? Isso é desejo de gravidez. E como já passou nove meses, cadê a criança? Gente, a minha criança é um casal de lombriga. Que eu tenho útero virado, é só isso que nasce na minha barriga. Já tá na porta da casa do pai. Casalzinho assim, ó, pra ele criar. Caso contrário, eu já vou na porta da delegacia, quero arrasar no bolso da família das minhas lombriga, querida. É duas ainda. Fubá, eu não entendo porque você gosta tanto de capivara. E quem não gosta, gente? Capivara não faz mal pra ninguém. A única coisa que, assim, eu fico meio assim com a capivara é que ela tem um olharzinho assim de cínico. Mas elas são uma belezinha. Fubá, mande sua caixa postal. Sou de Salvador e vocês são de onde? Depende. Se você for mandar um presente, eu sou de Coronel Macedo. Se você for mandar uma cobrança, nem eu sei de onde eu sou, minha querida. Ó, a caixa postal tá aqui embaixo, Fubá. Todos os vídeos tá escrito na descrição. Será que é confiável mesmo comprar pela Wish? Sou de Maceió e fica complicado. Gente, o que que tem em Maceió que a Wish não anda entregando aí? É tiro? É bala? É sequestro? O que que tá acontecendo? A Wish entrega em qualquer lugar, querida. Se você mora em cima de uma árvore, a Wish se vira. Ela que trepe pra cima que nem macaco. Fubá, como você conseguiu tirar aquele eco que tava no seu quarto? Ainda tem eco aqui, Fubá. Mas desse lado tem um colchão velho, cheio de porco, carrapato e ácaro. Nesse lado tem umas caixas, aqui tem um pano, o chão tem uma caixaiada também. O bom que tinha que chegar a visita e falar, nossa, Fubá, como tá bagunçado aqui esse quarto? Não é bagunça. É um tira eco, me respeite. Fubá do céu, que pança é essa? Dieta já. Me respeite também, minha querida. Isso aqui não é pança. Meu umbigo é um porta-batom. Como minha barriga é peluda, é um porta-batom de camurça. Luiz Vitão me patrocine. No meu caso é Luiz Vitão, né? Oi, Fubá, boa tarde. Tudo bem com você? Tá ótimo, minha querida. Vai melhorar a hora que você ajudar a lavar minha louça, que é tal a caieira na pia. Não, mentira. Mas se quiser lavar, é gostoso quando a visita fala pra gente, deixa eu lavar a sua louça. Você fala assim, né? Ai, não, não precisa lavar. Mas Bordeiro, você tá falando, lave sim, lave sim, lave sim. Limpa o fogão também, pelo amor de Deus, né? Mas a gente faz assim, né? Ai, contar uma história de vocês. Senta que lá vem a história. Uma vez, nós tínhamos uma festa na casa de uma amiga minha. A mãe dela tava lá na festa também. A mãe dela é louca pra tacar a gente pra trabalhar na casa. Imagina, gente. Eu até na minha casa, eu não gosto muito de trabalhar. A hora que aqueles pelos que rolam pro meio da casa, olha pra mim, eu já faço assim. Agora fazer serviço na casa dos outros. Da noite tava lá, a mãe dela olhou bem pros meus olhos assim. Falou assim, Fubá, você vai lavar a louça hoje, viu? A hora que eu olhei pra pia, gente do céu. Tava aquele negócio assim que parecia um circo de soleio, assim, equilibrando. Ali tinha canecão de leite, bacia de salada, caldeirão de feijão, panela de arroz, assadeira de bolo, prato de gente, prato de cachorro, cuié, garfo, meu Deus do céu. Da onde que apareceu tanto essa louça? Daquele frio, aquele frio que Deus mandava que chegava a castigar a pele da gente. E tem que lavar, né? Tava na casa dela. Aí ela vem na força do ódio, Fubá. Peguei, assim, a torneira, virei no último, assim, que a água chegava a esguichar, fazer psssssss. Parecia um avate. Deixei ligada, Fubá. A água ligada e eu pegava a louça por louça, bem devagar, ia limpando, assim, ia conversando. E ela estralando o zóio, eu limpando. A água gastando e ela estralando o zóio. Nem bombeira, apagando o incêndio, gastava tanta água quando eu tava gastando naquela casa. Ela falou assim, mãe, nossa, mas precisa deixar a torneira aberta? Eu falei, precisa, porque lá em casa é assim que eu faço, porque senão não amolece. Foi batata, minha querida. Dois pratinhos e uma coieca eu peguei. Ela falou, não, Fubá, não precisa lavar, não, imagina. Cês são visita, vai comer carninha, meu querido. E eu falei, aí, tá bom, já que a senhora quer um bombeira. Eu podia lavar toda aquela louça, mas no final do mês eu queria ver o branco do zóio dela pagando a conta. Então já ficou a dica pra vocês. Se alguém colocar vocês pra trabalhar, Fubá, gaste, gaste água, gaste detergente, gaste que vocês puder, que a pessoa nunca mais faz isso pra vocês. Fubá, quanto você paga de aluguel? Quando eu consigo pagar, minha filha, não, mentira. Graças a vocês eu consigo pagar o aluguel. Gente, essa pergunta é louca de boa, porque tem vindo umas mensagens pra mim falando assim. Ai, Fubá, não faça mais piada de pobre. Fubá, você não é mais pobre. Fubá, olha o tamanho da sua casa, pare de querer se passar por pobre. Eu sou pobre do mesmo jeito, gente do céu. Cês têm que entender o negócio. Na outra casa que eu morava, eu pagava 350 reais. Essa casa aqui, Fubá, eu pago 500 reais. A casona desse tamanho foi um achado. Eu acho que foi Deus que preparou mesmo. Quando eu fui conversar com o dono, ele falou assim, olha, eu vou cobrar barato, porque eu não quero que você saia da casa. Eu preciso de alguém que fique na casa e não fique mudando. E vou alugar pra você, porque eu conheço a sua mãe. E daí, por causa da mãe, ele alugou pra mim por 500 reais, Fubá. Essa casa aqui, por algum motivo, eu acho que é por causa da fiação ser mais nova. E aqui não tem vazamento. Na outra casa tinha vazamento de água. Então, eu acabo economizando de água e luz uns 50 reais por mês. Então, com essa economia, é como se eu pagasse 450 reais aqui, Fubá. É só 100 reais a mais que a outra casa que eu morava. 100 reais a mais, 100 reais a menos, não deixa ninguém rir. E outra coisa que eu preciso que vocês entendam. Todo o dinheiro que eu ganho do YouTube, que eu recebo por ano. Então, a primeira vez que eu recebi, que foi só uma vez até agora, chegou o dinheiro pra mim. Eu guardei o tanto de dinheiro que desse pra eu passar um ano. Repartir ele em 12 pra dar um tanto de dinheiro por mês. E repartir mais ou menos o que eu ganhava antes, Fubá. O resto que sobrou e o resto que sempre sobrar, eu tô guardando pra um dia eu conseguir comprar uma casa pra mim. Hoje eu tô aqui com vocês, vocês me ajudam, vocês assistem os comerciais. Hoje eu consigo pagar minhas contas. Mas e amanhã? Eu não sei quanto tempo dura esse YouTube. Eu não sei quanto tempo duram essas coisas da internet. A gente não sabe. Então, eu tô guardando dinheiro pra um dia eu comprar minha casa. E até lá, eu sempre vou ter a mesma vida, Fubá. Se eu falar pra vocês que eu sou pobre, eu sou pobre mesmo. Porque se eu ganhar o dinheiro a mais, eu tô guardando pra comprar minha casa. Porque se virar a gastar, querida. Daqui a pouco eu tô só com roupa fina, tênis no pé, perfume do bom e do melhor, cheio de corrente pro corpo. Mas não tenho onde morar, não tenho. Nem carro eu quero, Fubá. Só vou pensar nessas coisas depois que eu conseguir comprar minha casa. Então, eu não sou rico e eu pago R$500 dessa casuda aqui. Fubá do céu, cadê a Bila? Ai, tem uma punheca Bila Deve que vive perguntando a mesma coisa, vocês acreditam? Gente, a Bila tá por aí. Tem que ir lá no Instagram dela pra vocês falar com ela. É que eu tô de quarentena e não fico pra rua. Mas a Bila tá por aí andando. Menino, que cabelo é esse, gente? Eu me pergunto toda vez cedo quando eu acordo, olha bem pros meus olhos no espelho, assim, e falo, meu Deus, que cabelo é esse? Tá, que creme em cima de creme pra baixar. E cedo ele tá que nem uma onça, juma marruá, assim, ó. Quem lembrou da juma marruá, tá no grupo de rir. Fubá, você acha que o soro fisiológico tá ajudando na pele? Mas é lógico, minha querida. Soro fisiológico pra mim é vida. Eu só não bebo porque é azedo. Azedo não é salgado, né? Tem gosto de lágrima de inimiga. Se não, até bebeu bebida na golada ainda. Pode passar nas partes baixas? Depende. Se você estiver falando de sabonete, é um favor que você passe. Porque senão vai juntar um ranço ali, que não é quem fique perto de você. Agora, se você estiver falando de álcool, querida, se você não tiver ferida, pode passar. Porque senão você sai pulando e gritando que nem uma caipora do meio da sua casa. Alguém aí chamou a caipora? Eu que digo, o dia que eu passava remédio de sarna. Se você não viu o vídeo da sarna ainda, Fubá, você pode dar uma olhada aqui. Era um remédio ardido, ardido, e cara que pegava na minha sarna. Meu Deus do céu! Eu pulava mais alto que uma cabrita doida no meio do vento. Deu uma olhada depois que eu passei. Qual parte da casa você mais gostou? Da janela, gente. Eu adorei essa janela, que aqui de dentro eu vejo lá fora, e quem tá lá fora não vê quem tá aqui dentro. Eu sou uma pessoa invisível. A Maria Maravilha, né? Fubá diz que tapete tira o eco. Mas diz que junta pó também, que olha, só Deus pra ter pedado. Não me tira, na hora que eu puder comprar um tapete, eu vou pôr um tapete aqui. Diz que tira mesmo, Fubá. Eu tinha um, na verdade, que eu usava lá na outra casa e tirava mesmo. Mas o tapete parecia um bacheiro de pôr em cima do cavalo. Pesado, pesado, fedido. Que a hora que você levantava, eu tava cheio de poeirinha por baixo, saia um tipo de areia dele. Ah, vou jogar isso aqui, não vê se limpar. Cá, 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 cá. Você me mata, Fubá, você tem insta. Ai, gente do céu, eu conto ou vocês contam? Nem vou falar nada. Mas me persiga lá. Ai, será que vai dar certo? Depende, se você estiver falando de simpatia, faça com fé, minha querida. Com fé, com perseverança, com piedade. E há de dar certo. Não deixa a vela apagar, é muito importante. Fubá, a Bila é mulher? Às vezes ela é, gente. Às vezes ela é mulher, às vezes é homem, às vezes é lubisomem, depende da hora da madrugada. E do tanto que ela bebeu. Mas que cabelo desgranhento. Ai, gente, vocês não tem dó de ter piedade? Faz hora que nem pior eu pego. Acho que se recusa pular aqui, né? Fubá, cadê os vídeos na cozinha? Saiu um ontem, querida. Ontem eu estreei minha cozinha. Me senti a Ana Maria Braga mostrando a língua pro louro antes de ligar a câmera. Que eu acho que ela é capaz. E tem japonesa loura? Nada com água oxigenada. E 30 minutos no sol torrando ali, que nem um bacon, não a resolva, querida. Não vai ficar rico e sumir, não. Você já prometeu, lembre-se. Gente, se eu ficar rico, eu vou sumir. Não levo vocês juntos. Quero ver a turma da cobrança confusa. Falando assim, meu Deus, no mundo que tá esse porco que deve, desapareceu. Vai ver, nós tamo lá no Caribe, querida. Que nem a Isadora Regina, só do bom e do melhor. Até a turma perceber nossa pobreza, o carcanhar partido e tocar nós de lá, né? Fubá, você tá passando álcool nessas coisas? Minha querida, olha. Pra quem é acostumado a passar álcool nas tripas? Que que é nas coisas, né? Eu passo assim, gente. Fubá, ou você é antigo, ou você tá conservada no formol. É formol demais. A minha urina dá pra fazer progressiva. Eu sou prima pau a pau ali como um rá. Antes de fazer o vídeo, eu faço a transformação. Quem lembrou dessa transformação, também tá no grupo de risco, viu? Fubá, tô vendo a hora de ir nas lojas, fingir que vou comprar um celular, entrar no YouTube e escrever. Será que pode? Lógico que pode, gente. Eu nem que da loja, você vai direto pra cadeia. Não, mentira. Mas eu acho uma boa ideia, gente. Vá tentando. Traga a gente pra esse canal. Oi, Fubá. Seu nome é Fubá? É Fubá, sim. Com PH ainda, porque eu sou da época que escrevia assim. Eu acho que no segundo vídeo do canal, tem meu nome. Vai lá dar olhadinha depois, desaforo. Pode fazer quantas vezes por semana? Independe. Se você estiver falando de banho, eu recomendo no mínimo sete. Um por dia. Você pode estar dividindo. Ô, Fubá, até quando você vai ficar descadeirado? Ai, gente, eu não sei. Não sei. Tô sentado nessa cadeira seca aqui, ó. Só Deus pra ter piedade. O couro da minha bunda tá que nem couro de boi. Tá até escuro. Tá até preto, gente do céu. Grosso, que parece que é couro de carcanhar. Dá pra lustrar com o Nuguete. Ai, credo. Ah, acabou? Acabou, gente. Vocês querem que eu fique aqui falando até onde? Até amanhã? Até secar minha boca? Até cair minha língua? Até sumir meus dedos? Eu não posso, gente. Tá bom já. Tá feito o vídeo de hoje. Gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que tenha matado a curiosidade de algum de vocês. E espero que um dos seis tenha passado aqui no meio da resposta. Que tem gente que bate aqui e faz a pergunta e nunca mais aparece. O importante é que tá escrito, né? Se inscreva e traga a gente pro canal, que eu vou ficar louco de feliz. Aliás, eu quero muito que vocês fiquem felizes também. O meu maior objetivo é ver vocês sorrindo, tá bom, gente? Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo, fubá. Deu uma olhadinha, boba? Como quem não quer nada? Aqui do lado também tem dois vídeos pra você escolher. Faça uma maratona, faça pular pra cima. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.